Entre os projetos aprovados na 12ª sessão do ano, está a proposta apresentada pela Prefeitura que altera a composição do Conselho Municipal de Atenção às Drogas, o COMAD. Com a mudança, ficam incluídos como membros do Conselho representantes da Polícia Federal, universidades e grupos de escoteiros. A representação de grêmios estudantis foi excluída em função de ausências nas reuniões do órgão. O COMAD se dedica a desenvolver políticas públicas de combate ao uso de drogas e orientar ações de redução da demanda por entorpecentes ou psicotrópicos por meio da prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social. Outras matérias aprovadas são para homenagear moradores falecidos que darão nome a espaços públicos. Durante o grande expediente, a vereadora Dulce Rita comentou sobre o aumento nos casos de dengue em São José e a necessidade de um planejamento para encaminhar pacientes ao tratamento médico. Dulce também cobrou maior infraestrutura na rede de saúde que teria interrompido o fornecimento de soro fisiológico usado na limpeza de ferimentos. Ainda na sessão, o vereador Renato Santiago comunicou sua desfiliação do PSDB e mudança de partido, filiando-se à União Brasil. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Legenda Adriana Zanotto